É, lembra que vocês veio aqui, acho que uns 5 anos atrás, né? Eu não vi. Eu não vi, eu sei que veio ela, mas dois, três, os dois irmãos, né? Você nasceu aqui, não? In 900 feet, turn left. Oito. Tensou. Ele nasceu aqui nessa panela. Ele nasceu aqui. 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 In 3 quarters of a aisle, turn right 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 In 3 quarters of a aisle, turn right